O nosso apresentador é o Micael Carvalho, da Universidade Federal de Maranhão. Pessoal, boa tarde. Como foi apresentado, meu nome é Micael, sou professor de música do Colégio Universitário da UFM. E eu trouxe esse trabalho aqui para vocês, né, e ele tem também alguns riscos, sendo uma temática bem atual, e por se tratar de uma legislação, acaba que às vezes nós temos que fazer algumas alterações, enfim, e ele está em constante debate por isso. Então, desde a submissão do trabalho até depois do parecer dos avaliadores e tal, eu tive que fazer algumas adaptações para poder trazer aqui para vocês algumas reflexões. Mas isso não quer dizer que caducou ou que já passou. Então, esse trabalho, essencialmente, ele vai tratar da temática de música e política, e entendendo que a música está num contexto social e ela está intrinsecamente ligada às questões políticas, sobretudo à educação musical. Então, essa relação, ela é muito próxima, porque, por exemplo, a educação musical, ela vai ser norteada por um acaboço de políticas públicas para a educação. E nós temos o Martinelli, que ele vai dizer que a música é uma atividade necessariamente humana, e como tal prática, ao longo da sua história, está estreitamente relacionada ao seu contexto social, e com as políticas que agem sobre esse contexto. E aí nós entendemos que nós vivemos uma sociedade que possui uma relação, uma relação que se estrutura em uma desigualdade, e que também há uma disputa ideológica. E essa ideologia vai ser reproduzida nas instituições e na escola enquanto um meio institucional. Então, a educação e a própria, o contexto escolar, ele vai reproduzir essa ideologia, uma ideologia dominante, um conjunto de objetivos para um fim específico. Então, nós vivemos dentro desse contexto e a educação é utilizada como um meio para reproduzir essa ideologia. E é o Borges que vai fundamentar essa situação no meu trabalho. E aí eu coloquei algumas legislações importantes no Brasil, que vão tratar sobre educação artística, educação musical, arte, enfim. E nós temos o Decreto Federal, 33, isso são legislações nacionais, não peguei as estaduais, porque, enfim, o Decreto Federal de 1854, que ele estipulava nações de músicas e exercícios de canto em escolas primárias do primeiro e segundo grau, e normais, que era o antigo magistério. A Lei Federal 3281, de 1928, que institui a arte de infância e inclui a musicalização para crianças e ensino de música nos diversos cursos. Depois nós tivemos o Decreto 19, 1890, de 31, que era o canto ofeônico, como disciplina obrigatória nos currículos escolares. Depois nós temos a Lei Federal, a primeira LDB, que incluía o ensino de artes. Depois, a segunda LDB, lá em 71, que implantou o país em educação artística e acabou também tendo um parecer de número 1284, lá de 73, com a criação dos cursos de educação artística. Não vou aprofundar a questão da polivalência de educação artística, mas só para citar o que nós temos, o que tivemos e que temos hoje, que regulariza algumas coisas. A atual LDB, que é a 9394, de 1996, a 11769, da música como conteúdo, e mais recentemente a 13278, de 2016, que ele vai fazer alteração na LDB para garantir o conteúdo das linguagens artísticas, teatro, dança, música e artes visuais no currículo da educação básica. E aí eu vou entrar agora no debate sobre a música no contexto da reforma do ensino médio. Se colocar contra a reforma do ensino médio, não obrigatoriamente, não quer dizer que você faça a defesa do modelo atual de educação. E aí eu coloco algumas críticas à forma atual como o modelo da educação básica está hoje. Mas também não quer dizer que essa reforma, como está sendo colocada, a MP 746, que eu vou falar daqui a pouco, nos slides posteriores, vai, por exemplo, solucionar toda a situação dessa discussão. E essa temática no ensino médio, a educação musical, ela tem algumas dificuldades, porque a questão da própria profundidade nos escritos, ela não é tão grande como, por exemplo, outros níveis da educação básica, como a educação infantil e fundamental. A Luciana também vai falar que tratar da educação musical no ensino médio nos exige pensar, de um lado, sobre os jovens e suas relações, tanto com a música quanto a escola. E, de outro lado, sobre a escola que queremos e que podemos construir para esses jovens. E aí tem o sociólogo, o Juarez, que ele vai colocar que a estrutura da escola pública, incluindo a própria infraestrutura oferecida, os projetos políticos pedagógicos, ainda dominante em grande parte das escolas, eles não respondem aos desafios que estão postos para a educação dessa parcela, de juventude. Então, está notório que a educação básica, ela precisa ser reformada, mas não essa reforma que está sendo encosta pelo governo, enfim, é uma reforma que nós temos na atual conjuntura. Vou avançar aqui. Então, a medida provisória, ela tem força de lei, mas... Ela tem uma força de lei, mas enquanto ela perpassa na discussão, enquanto ela já tem força de lei, já funciona como alteração da própria LDB, do Fundeb e da CLT, que é o que a reforma propõe nas últimas alterações, de agora, de dezembro, ela já torna, se torna com força de lei, mas ela vai tendo discussão, primeiro na Câmara, depois no Senado. Então, ela já foi discutida na Câmara e agora está indo para o Senado, ela vai ser debatida até final de fevereiro, quando os senadores voltam das férias. E quando ela também tem um prazo, a medida provisória, ela tem um prazo de 60 dias, podendo ser renovada por igual período de mais 60 dias. Então, no texto inicial, a gente viu a retirada de algumas disciplinas, que foi a Arte, a Educação Física, a Filosofia, a Sociologia, no Ensino Médio. Então, o que antes era obrigatório e, no texto inicial, estava colocado como sendo obrigatório apenas na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Fora outros fatores, da própria MP, não tem como aprofundar toda a medida provisória, porque o tempo não dá, mas só fazer um recorte para a área de Educação Musical, enfim. E aí, nesse texto inicial, quais eram as implicações que nós poderíamos ter, ou que nós podemos ter, se o Senado, por exemplo, adotar o texto inicial? É de que, por exemplo, a exclusão das artes no Ensino Médio, ele pode gerar um aumento maior da invasão nos cursos de licenciatura, tendo em vista que é um campo de atuação profissional a menos. Outra situação, os próprios concursos também para a área do profissional, o concurso para o professor, professora de música, os campos de estágio, que isso também vai interferir no currículo das graduações, da matriz curricular, por exemplo, algumas disciplinas que são direcionadas para o ensino médio, elas podem ser retiradas e ter toda uma alteração. E, além disso, não só para o profissional da Educação Musical, mas também para os educandos das próprias escolas. Por exemplo, a juventude é um setor importante, é uma fase fundamentalmente importante para os desenvolvimentos de várias habilidades e tudo, e retirar as possibilidades que o ensino de música pode fazer na vida de um jovem é cruel, então vai tolir essas possibilidades para a formação, enfim. E a partir, desde o início da proposta inicial até hoje, nós tivemos várias discussões. Nós tivemos mobilizações também, atos, protestos, ocupações, e notas de entidades representativas como a BEM, o FLABEM, programas de pós-graduação, etc. E foi incluído, recentemente, agora no final de novembro, o retorno da arte no texto da medida provisória. E isso, acredito eu, que foi fruto de todo esse processo de pressão mesmo, porque a gente sabe como funcionam algumas situações no contexto político brasileiro, e eu creio que todas essas mobilizações acabaram que interferiram nessas tantas propostas de emendas, que foram ao todo 568 propostas para modificar essa medida provisória. Inclusive, ontem, na Folha, saiu o relatório da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o parecer de inconstitucionalidade da medida provisória, não só pela forma, mas pelo conteúdo também. Então, mas o então presidente da República disse que não é inconstitucional, porque ainda dá tempo de discutir, ainda tem um mês e meio para discutir, dá tempo para todos os setores interessados de discutir. Estou caminhando para o final. Então, aqui, coloquei a demonstração de algumas mobilizações históricas, um setor importante, são os estudantes secundaristas, que ocuparam milhares de escolas no Brasil, e como uma das pautas principais era a ocupação da escola. Inclusive, é onde eu trabalho, os alunos ocuparam por um mês e meio, e houve várias discussões, mobilizações em torno dessa pauta, além da PEC e a escola sem partido. Mas a crítica é mantida, a medida provisória, mesmo com o retorno da arte, porque ainda apresenta um caráter essencialmente tecnicista, não tem como aprofundar aqui por causa do tempo, a estimulação do empreendedorismo, a carga horária também, de tempo integral, como é que nós vamos garantir essa carga horária de tempo integral sem recurso financeiro, sobretudo em tempos de cortes na educação, etc. O notório saber também, inclusive a declaração do senador, que ele falou que o notório saber era utilizado apenas para áreas que não exigiam um conhecimento, uma formação acadêmica como música. Ele disse isso no jornal escrito. E aí, só para provar, nós temos aí 150 cursos de licenciatura em música, 100 bacharelados em música, e 17 programas de pós-graduação, incluindo mestrado acadêmico, profissional e doutorado. Então, existe uma formação, uma qualificação acadêmica na área, e demonstra a falta de conhecimento das pessoas que tratam sobre a temática tão importante, até porque não é a área dele. O cara é administrador, formado, ex-vice governador, enfim, tem uma carreira política, tem nenhuma propriedade para avessar sobre um tema tão importante como a educação do país. Aqui eu só coloquei o panorama da tramitação, o texto inicial foi em setembro, a nota técnica saiu dia 3, o relatório dia 29 de novembro, e o texto final saiu agora no final do mês de dezembro, dia 30 de novembro. Caminhando para o final já, é importante nós discutirmos essa temática, porque a música tem uma força muito grande na identidade juvenil. E a crítica também é mantida pelo próprio caráter extensivo que tem, pela forma antidemocrática como é que ela foi posta, e sem o diálogo com a comunidade que faz parte, os interessados que vivenciam cotidianamente essa situação. A possibilidade da música de trabalhar transdisciplinalidade e as vivências culturais, como é a digitação ali. E nós temos o perfil da juventude que necessita uma mudança. É uma juventude mais crítica, interligada com tecnologia de informação e comunicação, as TICS, mais dinâmica e participativa. Os alunos do ensino médio de hoje necessitam participar ativamente das mudanças educacionais, sobretudo o nível de ensino em que estão inseridos. Nós temos a necessidade também de uma formação de jovens com base em novos conhecimentos e competência, e nós precisamos também refletir sobre a aproximação entre o currículo da educação básica e a cultura juvenil. E, mais importante, permanecer na organização e resistência no defeito do ensino músico nas escolas, em todos os níveis da educação básica. E aí também outras medidas se complementam para essa situação, escolas em partido, PEC e etc. Aqui são minhas referências. Obrigado. Parabéns pela apresentação muito importante. A questão é só artes que voltou a ser obrigatória? Educação física também voltou como disciplina. Sociologia e filosofia voltaram, mas não voltaram como disciplina. Antigamente era disciplina, agora voltaram dentro de uma das áreas que a gente tem que escolher, que é as ciências humanas, sociais, aplicadas. Então voltou como conteúdo. E só para se parecer, a medida contemplava que essas disciplinas fossem mantidas como eletivas no ensino médio, ou alguma coisa do tipo? Não, a medida... Então, a medida, ela tinha a obrigatoriedade de três disciplinas, matemática, português e inglês. O restante dos conteúdos seria ministrado por área do conhecimento. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, né? Incluí as sociais aplicadas agora. E tinha mais... Outra... Então era a escola, os sistemas de ensino escolheriam que conteúdos eles iriam abordar nesse contexto. Então você tinha um ano e meio para fazer, né? Porque a escola terminava como um currículo básico. E depois o aluno escolheria um das quatro áreas para poder aprofundar. Isso na metade do segundo ano. aprofundar. E aí o sistema de ensino, por exemplo, podia optar só por um. Então, na prática, o aluno não tinha que escolher ele. Ou faria aquela área ou não faria nenhum. Ou ficava sem formação. Ou mudava de escola. É. Era só para explicar isso. E me diz assim, o que que ficou... Porque havia um trabalho dos professores, uma proposta para a repórter. que não foi disputada. Na verdade, não há uma proposta unificada no Brasil todo. O que a gente tem, por exemplo, são várias discussões de vários setores. E aí é um desafio para a educação no modo geral. Porque às vezes a gente pensa numa bolha, né? A educação musical aqui, matemática aqui. A gente não pensa a educação no modo mais geral, né? E a gente, por exemplo, não tem hoje uma proposta consolidada para a reforma da educação básica, por exemplo, de todas as áreas. Há propostas inseparadas, né? Proposta para a música, proposta para... A gente não está consigo unir essas propostas. Isso. Não há, por exemplo, nenhum debate. Algumas, por exemplo... Algum, por exemplo, no Congresso do ANS, né? Que é a Associação Nacional do Centro de Ensino Superior, tem algumas propostas assim, mas não é muito mais geral. Não há especificidade de cada área. E você acha que o governo está tuteando por meio disso, dessa falta de... Isso é mesmo uma força, né? Que tenha da educação como um todo, da classe dos educadores, dos pais, né? Eu acho que uma forma do educadorismo, da comunidade, né? Escolar. Enfim, entrando mais de uma forma mais forte, né? Porque o governo está realmente pintando e tornando, né? Há dois fatores importantes. A primeira é a falta de uma organização, de uma proposta consolidada. A segunda é o próprio proveito do desconhecimento e da ignorância, no sentido mais real, tanto da população, no modo mais geral, mas como também de uma parcela significativa dos educadores. Por exemplo, se a gente for pesquisar, a maior parte das pessoas que trabalham na educação básica não tem o conhecimento da medida provisória, da escola sem partido, enfim, das medidas que incidem diretamente com a sua profissão e com o projeto de vida, né? Evidentemente. Você, no caso, tem uma, essa coisa de fazer uma reforma, eu acho interessante que essa pessoa política, não tem jeito, não tem jeito que não dá muito resultado, mas partindo de uma ideia, assim, ideal, e se você avalia uma reforma dos seus estudos, existe uma avaliação por parte dos, de uma descentralização desse público? Porque eu imagino que essa coisa posta de uma forma nacional seja uma coisa muito irreal, não é? É, assim, na verdade, essa questão toda, historicamente, nós vivemos numa imposição, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que o que está colocado na legislação vai ser efetivado na prática, né? Porque a gente sabe que muita, a maior parte da arcabouça jurídica que nós temos, né? Torna-se letra morta. E, desculpa, eu só perdi a primeira parte da sua pergunta. Porque existe uma coisa, a reforma, você está falando de uma reforma do currículo, que seria obrigatória, né? Mas o fato de uma coisa ideal, que seria uma descentralização, né? que você partir de uma lei que vai abranger um território tão grande como o Brasil, e culturas diferentes, a sua licença, é uma coisa que é uma coisa antiga. O que você tem a essa respeito, assim, dessa... Eu penso que deva ter uma orientação nacional, sobretudo para garantir, né? Para, numa questão da obrigatoriedade mesmo de algum, por exemplo, entrar num acordo de uns conteúdos essencialmente importantes para o desenvolvimento daquela faixa etária, daquele livro de ensino. Mas acho que tem que ter também a liberdade de cada escola, cada estável, cada município, né? Formular adaptações no seu currículo para atender a demanda da regionalidade, do perfil que está atendendo, enfim, das questões, né? Que, por exemplo, o Brasil é multicultural e a cada lugar, a realidade, o perfil dos alunos é diferente. Numa própria escola, nós podemos ter perfis diferenciados, né? De turma, diferenciado de... Então, se você tem uma coisa fechada, empacotada, né? Para você só transmitir ou reproduzir numa escola como se todos os alunos fossem iguais e tudo, ou se nós estivéssemos numa escola como uma fábrica de diplomas, né? Empacotar e tudo, sair dali como um técnico com formação bem superficial e aí, enfim, já jogar para o mercado de trabalho e explorar. Eu acredito que não é esse o caminho. Não sei se eu te respondi. Eu vou precisar sair, porque eu tenho um outro compromisso adora, e aí amanhã eu estou aqui de volta. Obrigado. 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 Obrigado.